Meu filho, você está vendo essa casa? Estou sim, meu avô. Tudo isso, quando eu morrer, será assim. E é aí que a minha história começa. Eu fiz essa promessa ao meu avô, então dois anos se passaram e chegou o grande momento. Meu avô, era um homem incrível. Eu sei como essa sensação é ruim, mas tudo vai passar. Infarto. O coronel do gesto brasileiro, ele merece mais que isso. Há dois anos eu já fiz uma promessa. Falei que herdaria tudo dele. Eu vou ser o novo coronel. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Senhor, há uns boatos aí na fazenda que tem um lobisomem. Lobisomem? Joquinha, lobisomem não existe. Eu juro por Deus que eu vi o lobisomem na floresta. E te digo mais, eu acho que esse lobisomem é um nogueira. Então tá bom, bora conversar com ele. Eu espero aqui. O nogueira, o lobisomem? Achei meio estranho, mas como confio demais nas palavras de Joquinha, resolvi dar uma folga ao nogueira e ver se o problema do lobisomem acabaria. Então o nogueira aceitou e foi embora sem desconfiar de nada. Bom, pelo menos eu achava isso. Coronel, coronel, lobisomem tava fora, lobisomem tava fora. Bom dia pra você também, Joquinha. Vamos caçar, coronel. Mais são seis da manhã. Vamos caçar. Juquinha, já tava crescendo, a gente não encontrou o danado lobisomem ainda. Ele está ali, tô quase certeza que ele está ali. Aonde, Juquinha? Ali, ali, ali. Ah, estou vendo. Preciso me concentrar pra dar o tiro, perfeito. Dar o tiro, sim. Juquinha? Juquinha. É uma onça! Então quer dizer que a gente deixou o nogueira por nada? Deixa sim. Juquinha, recolha a onça. Estou com sono, vou dormir. Leve ela pra casa. Certo, patrô. Tudo bem, Gabela? Sabela? O que houve? Posso te perguntar de um negócio? Claro que pode. No dia em que seu alvo morreu, onde você estava quando recebeu a notícia? Bom, eu estava em casa. Por quê? Tem certeza? As meninas do prestíbulo me falaram outra coisa. Eu não aguento mais você, comissiano. Eu não vou aguentar esse seu hábito. Eu estou indo embora. Por favor, Isabela, não vá. Solta! Era com certeza o dia mais triste da minha vida. Então, resolvi tirar umas férias. Mas logo voltei e encontrei meu amigo Juquinha. Bom, que saudade, senhor. Onde é que você estava? Eu tive que tirar umas férias depois de tudo que aconteceu. Precisa de um tempo. Eu tenho uma boa notícia. Arrumei uma mulher pro senhor. Uma mulher? Ué, também apresenta ela? Certo, senhor. Alguns dias se passaram. Então, chegou a hora de eu conhecer a moça. Ele chegou, senhor. Ele chegou. Boa noite. Doutor Jarek, que bom ver a senhora aqui. Boa noite. Boa noite. Entre, sente-se. Prazer em se vermos. Boa noite. Mas que menina mais linda. Qual é o seu nome? Patrícia Jarek. Sente-se, por favor. Conversamos sobre literatura e diversas outras coisas. Eu estava mesmo gostando de Patrícia. Parecia tudo estar dando certo. Até a Juca aparecer com aquela carta. O melhor jeito de fazer negócios, simplesmente, seria... Coronel, coronel. Filma a carta pro senhor. Obrigado. Eu estou conversando. Coronel, é importante. Ah, tá bom. Por favor. Por licença. Por favor, se você mora em se retirar da minha casa. Não, não é assim. Por favor. Apera a retirada. Você tem certeza aqui. Juquinha! Alvo a minha casa. Ela estava voltando. Isabela! Que bom te ver com o Luciano! Você veio sozinha? Não, o marido já veio. Marido? Sim, ele está logo ali. Pô, Monsi, que saudade de você. Lembrar, vamos? Sim. Nogueira estava junto com Isabela. Não sabia se ficava com raiva ou triste. Mas isso não importa. Pelo visto, tínhamos coisas mais importantes para conversar. Entre, por favor. Muito obrigado. Amor, seguindo o sofá que eu preciso falar com o Coronel. Claro. Coronel, a gente precisa conversar. Sente-se. Então, Logueira, me conta o que houve. Eu estou passando por algumas dificuldades. Lembra aquilo quando você me dispensou? Há um tempo atrás? Bom, quando eu saí, eu resolvi criar a minha própria empresa. Uma empresa de charutos. que teve sucesso, a gente conseguiu um dinheiro, mas por falta de administração, eu acabei me afundando em muitas dívidas. E eu preciso da sua ajuda. Eu não sei. Por favor, Ponce, eu preciso de você. Tudo bem. Eu ajudo você. Graças a Deus. Preciso que você assine isso. Pronto. Graças a Deus. Maria, você pode abrir para mim? Eu preciso falar com o Coronel. Coronel, não vai dar certo. Não vai dar certo. Quem é a senhora? Eu sou a substituta do banqueiro. Mas, como assim deu problema? Você perdeu todo o seu dinheiro. Hã? Como assim eu perdia meu dinheiro? Aparentemente, você hipotecou todas as suas propriedades. Hã? Por que você fez isso? Eu nunca hipotequei minhas propriedades. Você assinou um contrato. Contrato? Mas, o que que... Eu preciso falar com uma pessoa. Nogueira, meu melhor amigo desde sempre me passou a perna. E sim, eu perdi a cabeça. O que que é isso aí? Você me expulsou dessa fazenda pensando que eu era o Lobisome. Aí, a partir dali eu fiquei com raiva de você. Eu fiz o plano. O que que eu fiz? Eu roubei o seu dinheiro e roubei a sua mulher. E agora eu tô aqui nessa frente. Sabe que nada disso é teu, né? Sabe que nada disso foi teu? Nada disso foi teu. Essa terno que tu tem? Essa casa? Esse carro que tu tem que vai ser meu? Não. 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 Não!